Tais e Vic V no ataque Vamos colocar a mão pro alto E aí família, passar energia, certo? Que essa batalha vai ser boa E aí, eu vou com vocês agora E aí, ó E a banda é a mão pro alto, ó Aumente um pouco o beat, Cauê Tá filmando Puta que é o pariu O Caldeirão é o melhor vibe do Brasil Puta que é o pariu O Caldeirão é o melhor vibe do Brasil Tô bem, tô bem, tô bem no ô Mata ele, caralho Puta esse caralho 3, 2, 1, viva Os furiosos dessa terra da enchente Tem um boi, tem uma víbora Agora na sua frente Você tá achando que você é suficiente? É o conco fupanda Não existem acidentes Mas eu moro na savana Por isso já não ecoa Eu não ligo para isso Domestico de tanobomas Tá entendendo? Mano na levada Eu moro na savana Pra mim você não é nada Você não é nada Mas nada entra em gente Eu aprendi a nada na conta corrente Então fala que eu te ouço Você vive na savana E a savana tá no meu bolso Você não é o jão Porque sata com sua juba Só que você não é o leão É os ricos curiosos Na base aqui você veja Hoje a víbora come a terra Que você rasteja Não é assim não A vida aqui em brasa Então para essa víbora Deus até lá lhe deu asas Você vai entender Que essa aqui é a batida Não tem nada o macarrão É o segredo da minha vida Só que você vai morrer Por isso você é sequela Deus me deu alça Eu sou ícaro Porque eu tirei ela Tá entendendo? Mano, você é mongol Eu sou escanor Eu só preciso desse sol Você tirou Porque você não podia carregar Era um peso Que não podia suportar E daí nessa vida Você vai agregar Você reclamou da víbora Mas hoje você vai rastejar Deus deu azar pra cobra Foi o que falou Olha o papo desse rapaz Se você não sabe Satanás também era anjo Foi mandado pro inferno Por querer voar demais Eu emocionei Eu emocionei Mano, 55 mil curtidas nessa bola Eu tô filmando a viagem Chegando o trabalho frontal 500 pessoas ao vivo Nessa porra Barulho pra nós aí Caldeirão É isso aí família Puxando votação Certo Tá porra Quem começou foi Quem começou foi Tais Vick V Certo Muito barulho Pra quem O Tais Vick V Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos Pro Nick Pro Davieno O que vocês representaram Quando vem assim É que vocês mandaram pra caralho 1 a 0 Nick Davieno Vocês vão deixar Então é isso E tudo que Vão Volta Vai puxar Vai puxar Ajoelha Vai puxar Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Rimas em 3, 2, 1, Rimas! Por isso agora você já não cede Não sou de GR, eu sou de Roraima Primeira vez que é a casa que perde Você vai perder pra mim Que na batalha você não embraza Eu não sou a aposta do ano Eu vim pra ser o monstro da casa Só que a monstro tá aqui Olha na frente Porque você vai ver que você tem uma boa oponente Você sabe que veio sei lá da onde Mas eu tiro seu mapa Eu não quero saber qual que é a aposta Porque eu tô botando a cara tapa Essa bruta até falou de cassino Por isso agora você é comum Vocês já viram blackjack Eu tenho que ficar rico antes dos 21 Essa que é a vida, por isso você perde Sabe que pra mim você é um cabacho É cassino junto que o que hoje Eu te ganho com a carta virada para baixo Virada para baixo, mata esse cabaço Porque você não vai ter o proceder Você vai ficar rico até o 21 Eu vou ficar rico antes da minha coroa morrer Isso que você vai ter que entender Sua batalha é rima que eu demonstro Você quer ser o monstro da casa A estudante é a casa dos monstros É desgraçado, vim esse papo Logo do tazer saída e a vina até de você Tem JP, tem o Brenos A sua casa é mais muita que você Por isso que eu te bato Que na batalha você não esmulca Joga a roleta, sua mente é preta Eu tenho roleta, só que ela é russa Arromete russa, você conhece essa cultura Ele tá na minha casa, falou dos quadros Mas você vai ser minha mela de moldura Porque sabe que agora aqui eu não ligo pro mastro Você vai virar minha moldura E você do lado uso de candelabro Terceiro! 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 Então é todo mundo que é terceiro nessa porra Terceiro round, Caldeirão Quem vai? Davieno? Eu vou Você é da onde? Roraima Ô mano, paulista fala Roraima É errado? É errado, é Roraima Ô caralho, você que é paulista burro Não é Roraima não, caralho É Roraima Rondônia é outro estado É isso Tá vieno de Roraima Mano, tem alguém de Roraima Aí se passa, mas não tem Tem que ter pessoas só Diferentemente do Taizun monstro É isso É bacana Vem! 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 Assim ó! Assim ó! Ó! E se pedir o terceiro round então levanta a mão pro ar! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E quanto melhor vai me mais sangue e vai escorrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver! 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 Sangre! E o que vai escorrer? Sangre! Se mata, é caralho, essa porra é o Caldeirão! Ô! 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 Sai daí, peixe! Faz favor! Viva Zim deve! Viva! Viva Zim! Viva! Na base eu já te bato que você é prepotente sua ideia na minha frente e agora mente Isso é o Cardeirão! Eu mato esse cuzão! Claro que é o Caldeirão, ou o Hulk na sua frente! Essa aqui sua batalha, essa aqui sua essência o que não é só o mousseau sou Brenner a inteligência Isso vai entender agora que manzamba usala E cê vai entender a consequência de usá-la Ele falou que é o Brenner na base, cê já vai longe Cê lembra do Vingadores, só calmo como um monte Quem lembra do te mato, esse cara eu mato Quando precisar do cê fica com medo e se esconde Mas quem falou agora que era o Hulk era você Essa que é a batalha, essa atmosfera A inteligência do Brenner que eu saiba salvou a terra Salvou a terra, por isso cê é cuzão Que nessa base agora rimando tem equação Eu sou o Stony Stark, sou imbecil Eu criei uma guerra civil pra ser o mais curto pavinho Essa aqui é a batalha, irmão, esse que é o proceder Você criou o outro para lutarem por você Essa aqui é a batalha e esse que é o debate Você já é o Stony Stark, eu sou máquina de combate É uma batalha, mas agora você invena Porque o Davieno agora já te altera Você é o Stony Stark, eu sou o Capitão América Eu fiz a guerra civil pra tirar os civis da guerra Então pode crer, mas você criou uma guerra Pra você ficar no poder Essa aqui é a batalha e essa aqui é a parada Você é a porra do seu soro, Capitão, você não é nada Mano, hoje várias pessoas aqui estão tipo falando Caralho, estudantes tendo vários erros de volta Mano, nós tá longe pra caralho do DJ, mano Onde o DJ tá, mano? Por causa da chuva, tá ligado? Era pro cara estar aqui com nós, mano O cara é da equipe, certo? E nós não tem comunicação Então nós erra, mano Nós é ser humano nessa porra Mas o que foi da hora é que tipo assim Mesmo sem beat, os caras fizeram a última volta Foda pra caralho, mano Porque nós errou E eles continuaram no certo Então é barulho pra nós, mano Não é o M5 que tá certo 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 É o M5 que tá certo Não é o M5 que tá certo Máximo respeito Pra você que é lá de Roraima Você é monstro vida Tamo junto Quem passou hoje foi Thais e Vicky Vicky Aí rapaziada é só dar um papo Muito forte apesar da estudante Que eu rimo desde 2017 E eu vi um mano meu cheio de rimando aqui Eu tinha mó vontade de rimar no caldeirão E finalmente se realizou E também agradeço a Vicky Vicky Eu tomei ela em BH e ela foi uma das minas que fez a ponte Pra me ajudar a colar aqui pra gente Obrigada